Oi galera, mais um vídeo aqui do canal, Davi Silva e meu Deus como eu tava com saudade de falar isso E bom, hoje a gente vai navegar por uma parte da internet que eu conheci há pouco tempo Que é a parte de ASMR Pra quem não sabe, ASMR é uma sigla pra Autonomous Sensory Meridian Response Eu realmente não faço ideia se eu falei certo, então eu vou colocar aí na tela o jeito certo de falar E traduzindo ao pé da letra fica Resposta Autônoma Sensorial Meridiana Eu sei que a tradução fica estranha e não faz sentido algum Mas é basicamente um barulho que quando ampliado vai te dar algum gatilho Gatilho é basicamente qualquer coisa que pode resultar em uma reação do seu cérebro Que no caso do ASMR o gatilho era pra ser o seu relaxamento Pra mim não funciona, eu só me sinto meio estranho mesmo Mas hoje a gente não vai falar de ASMR comum Hoje a gente vai falar dos tipos mais estranhos de ASMR que você pode imaginar E cara, tem cada tipo de ASMR estranho que... meu Deus do céu Então vamos embora Bom, e a gente já começa muito bem com ASMR de comendo esponja Só pra você ter uma ideia do que a gente vai ver aqui Oi Oi Bem-vindos ao vídeo Mal posso esperar Comendo esponjas Ok, isso tá bem estranho Vamos logo pra parte que ela come esponja Ela realmente comeu esponja, mano? Como assim? Eu decidi entrar nesse canal dessa menina Porque logo embaixo do ASMR comendo esponja Tinha um ASMR comendo dinheiro Então ela era um prato cheio pro meu vídeo E quando eu entro no canal dela eu me deparo com A ASMR espremendo cravo A ASMR hobby play de Chernobyl A ASMR de cirurgia no seu olho Então tava tão estranho que eu fiquei com medo de enlouquecer Então eu decidi ir atrás de outros ASMRs estranhos A ASMR comendo sabonete E aí, galera Vocês estão bem? Vamos comer sabonetes hoje? Ahahahah Ele escolheu de uva Nossa, maior barulho crocante Agora ele tá comendo de limão Será que come sabonete da problema de saúde? Depois eu encontrei médico fazendo exames bizarros em você E eu fiquei assustado e também um pouco com nojo na verdade Mas eu até ia assistir Só acontece que o vídeo tem 28 minutos Ou seja, meia hora de um médico fazendo exames bizarros em você Em formato de ASMR ainda por cima Aí eu encontrei um outro ASMR que era namorada fofinha Só vendo esse começo eu já pensei que meu Deus, velho Eu não vou assistir isso, que lixo Mas o final ficou interessante Namorada fofinha fazendo vitamina de abacate envenenada Envenenada E isso vai ser legal te assistir Oi, amor Não, desculpa, gente Não dá Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo bem diferente Mais descontraído Até porque o vídeo de cesta Vai ser um vídeo um pouco mais sério E enfim Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o seu like É nóis, só o Sui Até o próximo vídeo E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho